Olá, bom dia para você que acompanha as notícias do governo federal aqui na TV NBR. O Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência é comemorado nesta sexta-feira, dia 21 de setembro. E para promover a data, o Ministério dos Direitos Humanos trouxe para Brasília exposições itinerantes do Museu Memorial da Inclusão de São Paulo. As exposições estão abertas ao público a partir de hoje até sexta-feira, dia 21. O Secretário Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Marco Pellegrini, tem mais informações para a gente. Olá, secretário. O que o público vai poder conferir aqui nas exposições? É uma satisfação muito grande poder anunciar que nós trouxemos aqui exposições muito interessantes. A primeira exposição fala sobre os caminhos da pessoa com deficiência. Então conta a história do movimento civil de pessoas com deficiência, que tantas conquistas trouxe, que se traduziram em políticas públicas e vários outros recursos que hoje alcançam boa parte da população. Uma segunda parte fala sobre grandes nomes, grandes feitos. Então fala de Steve Wander, Frida Kahlo, entre tantos outros, que são artistas, são expressões de renome, aleijadinho. Fala sobre essas pessoas com deficiência que conquistaram o espaço no cenário mundial. Tem uma visibilidade mundial. E uma terceira parte, aí fala do folclore brasileiro, das lendas. Saci Pererê, Curupira, Boitatá, Iara. É uma parte do folclore que tem relação também com a causa da pessoa com deficiência. É uma oportunidade para que as pessoas tenham um conhecimento do modelo social, hoje, do que representa isso, do que representou, do significado dessa luta e dessa trajetória. Secretário, a ideia é conscientizar toda a sociedade, quem vier aqui, a amostra é conscientizar sobre a importância dos direitos, de levar em consideração os direitos também das pessoas com deficiência? Sem dúvida, sem dúvida, porque é através da informação que as pessoas se apropriam do tema e conseguem enfrentar melhor essa situação. Tanto aqueles que são acometidos, suas famílias, como as pessoas que têm que receber em seu comércio, em sua empresa, nos veículos de transporte, tudo isso. O Brasil, hoje, tem uma legislação muito forte, a Lei Brasileira da Inclusão. Também assinou a Convenção sobre o Direito para a Pessoa com Deficiência, que são, hoje, os nossos balizadores de direitos. E na semana que se comemora o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, que ações que estão em andamento, que a gente pode destacar do Ministério dos Direitos Humanos? Olha, nos últimos seis meses, nós conseguimos emplacar oito decretos regulamentadores, que são da área de transporte, de edificações, de hospedagem, de pequenas empresas, entre outros, e que colocam uma situação nova, colocam em prática, uma situação nova em que torna possível a pessoa com deficiência, comprar um apartamento adequado às suas necessidades. Se hospedar em hotel, que seja possível a quem é surdo, a quem é cadeirante, a quem tem baixa estatura, a quem é cego, estar bem recebido dentro do desenho universal ali. Também é possível a quem tem, precisa de transporte público interestadual, também ser transportado com dignidade, ter amparado ali seus direitos. Então, são uma série de decretos que colocam em prática a cidadania. Obrigada, secretário. Então, reforçando, as exposições estão abertas aqui ao público em geral, a partir de hoje e vai até sexta-feira, dia 21 de setembro, das 9 da manhã às 17 horas. Os alunos das escolas públicas do Distrito Federal também podem, estão convidados a vir aqui à mostra, que fica no hall do edifício Parque Cidades Corporate, aqui no Setor Comercial Sul, em Brasília. E as obras aqui, elas contam com recursos de interatividade e também com recursos de acessibilidade, como audiodescrição, braile e libras. Vamos agora ao Palácio do Planalto, com a repórter Luana Karen, que traz informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Bom dia, Luana. Olá, Gabriela. Bom dia. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TVNBR. O presidente Michel Temer participa às três da tarde, lá no Ministério da Justiça, da instalação do Conselho Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Também participa deste evento o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. O Conselho está previsto na lei sancionada em junho deste ano, que criou o Sistema Único de Segurança Pública e a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. O Conselho será formado por representantes da União, dos municípios, do Distrito Federal e dos Estados. E será uma estrutura para consulta, sugestões e acompanhamento das atividades de segurança pública e defesa social. Entre os temas que o Conselho vai acompanhar estão as condições de trabalho, a valorização e o respeito aos profissionais da segurança pública, o atingimento de metas previstas em lei e a agilidade na apuração de denúncias em andamento nas corregedorias. Outras informações no repórter NBR, ao meio-dia. De Brasília, Luana Karen. Legenda Adriana Zanotto